Oi, tudo bem? Meu nome é o Carlos Smith, o filme passando no Cine Club na Bandia Os Reis de Dogstool. Esse é um filme de 2005, é um filme de drama. O filme é um longa-metragem que tem como base a história dos Z-Boys, influente grupo de skateborders que revolucionaram o esporte. O filme contou com um orçamento de 25 milhões e o filme arrecadou 13 milhões. O filme teve uma crítica no site automatório do site de crítica, 55% que o filme teve de crítica. Esse filme foi lançado no dia 3 de junho de 2005 nos Estados Unidos na década de 1970. A seca na Califórnia tem um efeito inesperado em Venice e os surfistas começam a usar as piscinas vazias nas casas para andar de skate criando um novo esporte radical. A Central de Oil Filmes Critics Association nomeou Ed Ledger o autor do ano para esse filme. O filme foi lançado no Brasil dia 25 de setembro de 2005 no Festival do Rio. Esse é um filme de drama que passa no cine-clube Os Reis do Dock Store. Se você gostou da notícia inscreva no canal, no canal de Filmes Certo e Tempo Fã. O filme foi lançado no canal de Filmes Certo e Tempo Fã. O filme foi lançado no canal de Filmes Certo e Tempo Fã. O filme foi lançado no canal de Filmes Certo e Tempo Fã. O filme foi lançado no canal de Filmes Certo e Tempo Fã.